Música 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 Não há cintas, venha a luta Basta a filha, esquece de te Que na vida o que importa é o mar Ai, meu quer dizer meu amor em inglês Morar no dirá o francês Vai de Lima, diz o amante ao meu irmão Vai de Lima, diz o amante ao meu irmão Se espanhol, é amor, é o maio do sol É o meu compasso, meu coração Amor, amor 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 Amor